Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui que tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje vamos continuar com o nosso quadro Continuando o anime através do mangá e o anime escolhido de hoje é Tokyo Revengers Sabemos aí que Tokyo Revengers terminou no episódio 24 aí a primeira temporada Então continuarei aí o episódio 25 de Tokyo Revengers Na contagem total seria o episódio 25 e na contagem por temporada seria o primeiro episódio da segunda temporada aí de Tokyo Revengers Beleza? Se vocês gostaram aí do tema, bora começar Bom galera, sabemos que a primeira temporada terminou aí com o Kizaki com a arma apontada na cabeça de Takemichi Onde que no momento escutamos um barulho de um tiro escurecendo tudo Primeiro chegou a escurecer e depois escutamos o barulho do tiro E o que acontece? Pouco antes de Kizaki atirar em Takemichi, a sala escurece e Takemichi é carregado antes de esmaiar Ele acorda perto de uma passagem subterrânea com seu fiorimento a bala enrolado Na frente dele está um homem com cabelos longos e soltos que ele confunde com Baji no início No entanto, o homem acabou sendo Kazutora, que foi libertado da prisão De repente Kazutora começa a chutar e socar Takemichi Então diz a ele que testemunhou uma mulher sendo espancada na rua Semelhante ao que ele acabou de fazer com Takemichi Ele revela que os homens que estavam batendo na mulher eram membros da Toma Levando-o a pensar que tipo de organização Toma havia se tornado Chorando, Kazutora diz a Takemichi que ele não se importa com ele E que vem apenas para salvar Shifuyu Contando como Shifuyu o pegou após a sua libertação da prisão Shifuyu disse a ele que a Toma se tornou uma organização criminosa Perigosa e de seu desejo de restaurar Toma de volta ao que costumava ser Kazutora diz a Takemichi que Shifuyu estava lutando para salvar Toma sozinho Exigindo saber o que Takemichi estava fazendo naquele momento Takemichi percebe que ficou tão longe que Shifuyu não podia contar com ele Kazutora diz a Takemichi que ele era servo de Kizaki Além disso, Draken está no corredor da morte e Mike desapareceu Kazutora pergunta para onde Toma está indo Pensando no tempo em que Mike queria construir uma nova era para os delinquentes Ele se pergunta se os meios de Toma para crescer com drogas, prostituição, cassinos ilegais E a agiotagem era o que Mike queria criar e que Baje queria proteger Kazutora conclui que esta não é a Toma que os fundadores imaginariam E ele e Takemichi juram restaurá-la No carro com Kazutora, Takemichi pergunta a Kazutora o que aconteceu com Toma para mudar assim Para grande choque de Takemichi, Kazutora diz que Mike mudou completamente E Takemichi insiste que outra pessoa como Kizaki deve ter causado isso, não Mike Kazutora informa a Takemichi horrorizado que Panchin e Penhan foram mortos por ordem de Mike Durante o tempo em que Takemichi foi mantido em cativeiro por Kizaki Além disso, Mitsui está desaparecido há vários meses Enquanto Mike expurga aí os antigos membros da gangue de Toma Kazutora diz que Mike se tornou mal com a violenta influência de Kizaki E o dinheiro dos dragões negros E ele quer salvar Mike Kazutora aí encontrou com sucesso a conta bancária oculta dos dragões negros E planeja cortar o fluxo de caixa Shifuyu foi escalado para remover Kizaki Mas foi morto porque encurralou aí o Kizaki Quando Takemichi se pergunta como Shifuyu conseguiu encurralar Kizaki Kazutora disse a ele que um detetive da polícia queria uma vingança pela morte de sua irmã Que havia sido ordenada por Kizaki No entanto, Kizaki ele tinha um álibi Ele estava em uma reunião administrativa Kazutora revela que Shifuyu encontrou provas de que Kizaki ordenou o assassinato de Hina Mas ele manteve aí as evidências escondidas Kazutora para em um beico e diz a Takemichi que alguém quer encontrar o lar Takemichi está vivo e feliz por encontrar Naoto E Naoto armou tudo isso para prender Takemichi Em uma sala de interrogatório Naoto mostra a Takemichi um vídeo gravado secretamente por Shifuyu Naoto diz a Takemichi que suas ações no passado mudaram drasticamente o futuro E ele e Takemichi não se fala desde o ensino médio Takemichi é um administrador importantíssimo em Toma E Hina ainda foi morta Quando Akun bateu com o carro nela Shifuyu e Naoto trabalharam juntos para vingar a morte de Hina Enquanto assiste ao vídeo Naoto diz a Takemichi que não teve escolha a não ser prendê-lo No vídeo Takemichi ordena a Akun que execute o assassinato conforme ordenado por Kizaki Embora ele não saiba a identidade do alvo Em outro vídeo gravado secretamente Takemichi tem um colapso ao saber que o alvo do assassino era Hina Naoto diz que embora os vídeos mostrem provas do envolvimento de Kizaki na morte de Hina Shifuyu manteve os vídeos escondidos na tentativa de proteger Takemichi E em estado de choque Takemichi cai de joelhos culpando-se pela morte de Hina, Akun e Shifuyu Ele chora por sua inutilidade em salvar o futuro e quer desistir No entanto Naoto o abraça dizendo a Takemichi que ele não é inútil Ele não apenas salvou a sua vida mas ajudou a mudar a toma na organização que é agora Através da influência de Draken, Shifuyu, Kazutora e Baji Naoto exorda Takemichi a mudar o mundo Pois ele acredita que ele é o único que pode construtar o futuro Bom galera o vídeo de hoje foi esse Se vocês querem aí o episódio 26 aí desse nosso novo quadro de Tokyo Revengers Eu peço que você deixe o like A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização E de 60 comentários Conto com a ajuda de todos vocês Na descrição vou deixar o meu Instagram Arroba canal do Buck O meu link do Instagram Onde lá toda vez que sair um vídeo novo eu posto lá Também o grupo do Discord e também aí o grupo do WhatsApp Beleza? Então galera falando todas essas informações Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau